O que é o mercado asiático? Alemão também, temos... 1% dos ouvintes do podcast são da Croácia. Sueco, não tem? Deve ter alguém. Hoje deve ter o nosso presidente. Mas chegou já, será? Já deve estar lá. Na Croácia, certamente, era o Bruno Sávio, né? Estava ouvindo lá. Estou ouvindo. A gente tem na Alemanha, tem dois amigos pessoais, meio do Rafael, que estão na Alemanha, são havaianos e escutam a gente. Opa! Aí, ó, o Tauluan e o Gabriel, o Giliard também. Então é sinal de que estamos no ar, está tudo bem com a conexão. Boa noite, então, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 15 de julho de 2019. Estamos aqui, agora, para fazer um Troféu Debate com base na rodada, né? O Havaí jogou no sábado e foi superado. Foi superado. Foi superado pelo Fortaleza por 2x0. Mas não perdeu nem muito, só foi superado seis vezes já. É. E que o Felipe trouxe a informação, né? Já, já, na hora do Boas-Vindas dele, ele vai dizer o que significa essa semana. Mas estamos no ar para mais um Troféu Debate. O pessoal já está aqui dando boa noite para a gente. E eu vou começar, então, apresentando a nossa mesa, hoje desfalcada, né? O pessoal está com o CK alto, não pôde vir. Mas, aqui ao meu lado, aqui, a Fernanda Chu. E aí, Fernanda, boa noite. O que tens a dizer para a gente aí? Boa noite. Ou não tanto para a gente, né? Não sei como é que está a boa. Enfim, o que a gente tem a dizer? Podemos avaliar positivamente que melhorou, em alguns aspectos, o nosso jogo de sábado contra o Fortaleza. Mas o resultado continua sendo o mesmo. E eu confesso para vocês que, durante o jogo, eu pensei assim, quando é que o Ovaí vai começar, sei lá, a jogar mal e ganhar? Porque eu já estou com aquela vontade de ficar lá o tempo inteiro atrás, o adversário indo para cima, mas a gente ganha. Saudades do Claudinei, por exemplo. Saudades do Claudinei, né? Declarações fortes para começar a noite. Mas, assim, porque se tu olhar os números do jogo e olhar o jogo em si, o Ovaí jogou bem, dominou as ações, mas, de novo, parece que a gente, assistindo o jogo, mesmo quando está 0x0, alguma merda vai dar no meio e nós vamos perder. Eu acho que está nesse sentido, assim, o Ovaí hoje. Mas vamos falar mais dos números aí do jogo e a estreia do Valentim, né? E o retorno do Ovaí, que, pelo visto, o primeiro jogo após parada, que ia ser aquele espetáculo, a gente perdeu de novo. Então, continuamos sem ganhar e quatro pontos na lanterna. É isso aí. Aqui também com a gente o Felipe, do Ovaí Números. E aí, Felipe, boa noite. O que essa semana nos traz? Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal que está em casa. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui. Embora o Ovaí não tenha nos dado muita satisfação ultimamente. Amanhã é uma data muito especial, 16 de julho de 2019. Para quem não sabe, completa-se 100 dias desde a última vitória do Ovaí. Acho que podia botar um parabéns ali no... Fernanda, onde é que tu estava, Fernanda? Em 7 de abril deste ano. Tu te lembras? Não lembro. É, mas foi nesse dia a última vitória do Ovaí, 2x1 contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Última rodada, primeira fase estadual. Um gol de Nuno e tudo, né? Nuno, Leal Maia. Que não é o Leal Maia, né? A última vitória do Ovaí faz 100 dias. São 13 jogos sem vitória. 13 jogos de campeonato. Talvez tenha tido um jogo treino aí no Arrã-Gasmorna, sei lá, não sei se teve, mas jogo de Asvera mesmo são 13. Contra o Sub, alguma coisa? Será que ganharam? Ah, acho que o Ovaí ganhou do Ovaí, inclusive. Então, acho que sim. Então, um dos dois segue sem vencer. Um dos dois segue sem vencer. Então, 13 jogos. Fiz um pequeno levantamento aí em livros e internet. Achei uma sequência de 13 jogos sem vitória também, em jogos de campeonato. Em 91 para 92. Depois disso não tinha mais nenhuma. E sequências maiores que essas, né? De 13 jogos, achei uma em 79, de agosto de 79 até março de 80. 15 jogos de campeonato. Teve umas vitórias aí amistosas contra, sei lá, Operária de Mafra, uns jogos assim aleatórios, né? Mas em campeonatos, 15 jogos sem vitória há quase 40 anos ainda. O Ovaí próximo de fazer história, né? Pelo bem ou mal. Pelo bem ou pelo mal. Então, vamos repercutir aí mais, assim. Acho que eu vou na linha da Fernanda, sábado à tarde, vimos aí um Vale a Pena Ver de Novo, né? De novo, Ovaí tocou bem a bola, jogou bem, chegou, pau, e perdeu, né? Mas umas pequenas mudanças em relação ao time do Geninho, mas vamos repercutir mais. Não dei spoiler por enquanto. Já me alonguei. É isso, né? Apresentada à mesa, né? Eu sou o Rafael, para quem não me conhece ainda. Prazer. Prazer, todos vocês. Rafael Bonner, né? Falaram essa semana aí. Que é natural, eu não faço para imitar ele. Mas o Gabriel Volek Fernandes está aqui, o Giliard Teixeira também, dando boa noite, Juliano Neves Cris, grande abraço para quem está sempre aqui com a gente também, vendo, o Beno Kisser da mesma forma, Gil Silva, o Alexandre Marrone, já metendo um fora Jocely. É parente do Glekson? Não, porque é dois R's e dois N's. Glekson Marrone. Saudoso Marrone. Saudoso. O Ariel Pranteda também está aqui, um abraço para a nossa audiência internacional, Matheus Alves, o Gil Silva, quem mais está aqui, falando já das falhas. O Matheus Alves também já está aqui, já já vou passar a pergunta do Matheus, que é sobre o Douglas, e o Jean Carlos Gonçalves também está aqui, dando um boa noite. Enfim, no sábado, depois de muita expectativa, quase 30 dias, depois da tão sonhada e comentada parada para a Copa América, voltou o Campeonato Brasileiro, e na linha que a gente já adiantou aqui, o Havaí jogou como nunca e perdeu como sempre. Ou jogou como sempre e perdeu como sempre também. Eu lembro que a Espanha, até ser campeã mundial em 2010, ela tinha essa fama, encantava, jogava bem e nunca conseguia ganhar. O Havaí perdeu para o Fortaleza, por 2 a 0, na primeira participação do Alberto Valentim. E já que a Ferranda começou esse papo, queria já pedir para ela a opinião dela sobre o jogo, como é que foi o jogo, se teve algum ponto que chamou mais atenção na escalação do Valentim e o que isso refletiu aí no resultado. Eu acho que o Valentim, não sei se foi para provar que veio e quis fazer mudança já na escalação, mas assim, ele veio com algumas alterações bem significativas. Eu acho que... A gente já falava do Luanderson como volante. Aí, o que se acredita? Não, como zagueiro. Aí eu até twittei sobre isso, é sério que alguém acreditou em algo diferente do que o Luanderson fez como zagueiro naquele jogo? Ou que ele ia se tornar o nosso Jeromel? Porque assim, eu acho que ninguém acreditava nisso. Nem pelos jogos que ele fez no Marcílio, quem viu, quem não viu, nem pelo jogo que ele fez como volante. Foi contra o Bahia. Contra o Bahia. Bahia, derrota por 1 a 0. Que os três pontos pode colocar na conta dele. Foi falha dele lá. Então, se ele falhou como volante, tu imagina como zagueiro. E aí eu pergunto, qual é a necessidade se a gente tem o Ricardo e tem o Eduardo? Eu não vi a necessidade de alterar isso. Tipo, ah não, realmente, os nossos zagueiros estão todos machucados, não tem mais ninguém, eu sou obrigada a colocar. É uma coisa. Agora, tu fazer isso como opção, isso me pareceu bem estranho. Me pareceu assim, ah não, eu tô vindo aqui, vou fazer uma mudança geral, vou colocar ele. Aí, aquilo que a gente também já comentou, colocou o Lourenço lá como atacante. O Léo, claro que um jogo a gente não vai poder avaliar, mas bem abaixo do que eu esperava. Então, assim, algumas mudanças que o Valentim fez, tudo bem. O time, como a gente falou, eu tava vendo, deu 86% de acerto de passe, porque durante o jogo eu ainda vi, eu pensei sobre isso, eu falei assim, pô, o Havaí pelo menos tá acertando os passes. Coisa que, em muitos jogos, o que me irritava no Havaí era assim, pô, a gente perdia bola fácil, não conseguia acertar passe de um metro. E, realmente, naquele jogo ali, no Contra Fortaleza, uma das coisas que me chamou a atenção foi o acerto de passes, a tentativa de sair jogando, até alguns sustos lá com o Vladimir, na saída de bola, aquela coisa, mas é natural. Então, gostei disso, gostei dessa evolução. mas, assim, é aquilo que a gente fala sempre, a gente pode criar um fato novo, pode inventar em algumas coisas, ter tempo pra treinar, ter 30 dias pra descansar, mas falta qualidade técnica. Tem coisa que não tem, não tem milagre que o Valentim vai fazer ali, que vai mudar a qualidade dos jogadores. O Fortaleza foi lá, chegou, o que aconteceu? Eu gostei que uma das explicações pro Luand e a Santana Zaga é que ele é mais alto do que o Ricardo. Ele tem que melhorar a bola aérea. Como é que saíram os gols do Fortaleza? E aí, os gols, né? Em cima de quem, me diga? Até acho que no segundo gol, o Vladimir deu uma rateada, podia ter saído do gol. Eu também acho, eu acho que o Vladimir também poderia ter defendido, mas, assim, o primeiro lance seria o Luanderson não ter deixado o cara sozinho. O zagueiro não pode deixar um centroavante, ainda mais o Ayrton Paulista, que não é nenhuma sumidade, mas, sabidamente, sabe fazer gol, deixar o cara subir sozinho. Então, assim, será que o Ricardo e o Eduardo são tão abaixos, assim, que o Luanderson precisava vir? Aí, eu ouvi uma explicação também da... O Eduardo nem foi, né? Nem foi. Eu ouvi a informação que o Eduardo Cundi estava pisado. Pelo menos na concorrência. E que, não, ele mesmo falou, o Valentim mesmo, quando perguntado, inclusive perguntado pela imprensa de Fortaleza, sobre o Eduardo, ele falou que o Eduardo voltou a treinar no dia que viajaram. Então, ele estava impossibilitado de ir para o banco. Não, então, faz sentido, mas nós temos o Ricardo. Cara, tem o Gustavo, o Gustavo Geladeira, tem o Nuno, que fez o último gol, o gol da última vitória. Da vitória. Tem zagueiro no elenco, né? Então, a gente não precisava inventar desse... Eu também acho, foi uma invenção muito grande, né? Porque, assim, se ainda fosse, não, ele é um baita volante, né? É um baita jogador, né? Vamos... Vou colocar ele aqui para testar. Não. Ele já falhou e falha em dois gols. Para mim, ele falhou nos dois gols do Avaí de novo. Então, eu acho que pode, sim, colocar na conta seis pontos aí. É claro que, vamos dizer, a culpa é dele, por não ter qualidade, a culpa, para mim, é de quem escala. A culpa é de quem viu quatro, cinco jogos e achou que era um jogador para o Departamento. Primeiro a culpa de quem contrata. Isso. Primeiro o culpado de quem contrata, porque é aquilo que eu sempre falo, assim, o problema de ter jogador ruim no elenco é porque um dia vai usar. E o Variste Macé, também dizia. Então, aí. Inclusive, a justificativa dele foi além da bola aérea, o Luanderson tem um melhor passe, né? Isso é verdade. Isso, de fato, na saída de bola o Havaí teve algo melhor. Falaram até de velocidade dele. Ah, porque os dois na cobertura, velocidade, mas e aí? Velocidade, mas daí no simples lá. Eu acho que, assim, a invenção do Valentim, e aí se não fosse o Luanderson, seria o Geladeiro, o Ricardo, enfim. O fato é que a gente está em julho, e o Havaí sequer repôs um zagueiro à altura ainda para o Serie A do Campeonato Brasileiro. E isso diz muito sobre o nosso planejamento, né? Porque a gente vive cobrando, tínhamos que ouvir piada aí com relação aos três dígitos e tal, os três dígitos, e quando o torcedor fala nesse cara de três dígitos, eu tenho certeza que ele fala de alguém do meio para frente, tenho certeza que ele fala de um meia, um atacante, um centroavante, que venha, faça gols e nos resolva jogos, mas nem o básico a gente conseguiu fazer, que é repor a zaga, né? No jogo de ontem, de sábado, aliás, eu acho que a gente já vê melhora, e aí eu, com olhos bastante otimistas, eu acho que o time do Havaí estava um time mais bem colocado em campo, mais organizado, momentos do jogo, ele colocou a linha um pouco mais em cima, apertou a saída de bola ali do Fortaleza, mas é como a Fernanda falou, tem hora que esbarra numa deficiência técnica mesmo, né? Assim, eu não sei vocês, mas pra mim, sabe, é uma afronta ver um jogador tipo o Douglas em campo. Eu vou ser bem séria. Ah, mas ele roda a bola, ele consegue girar, tudo bem, mas tu olha, tipo, a característica dele, sabe? O porte, como ele se comporta em campo, pra mim, aquilo é uma afronta. Aquele short pra cima, que muitos falam que parece ter uma cueca, tá parecendo, sabe? Parece o tiozão da pelada de domingo, sabe? Aí, ele, eu não sei se vocês já repararam, ele passa a bola, fica lá paradão, mãozão na cintura, tipo, né? Eu tô dando tapa. Parece que dá o tapa e fica ali. E assim... Nada do que a gente já não tenha alertado aqui, né? Exato. E assim, o Havaí, o time do Havaí é tão pequeno assim pra se propor a isso, gente. Tipo, né? Ele precisa de um jogador desse. Um questionamento. Já faz tempo. Porque assim, né? Ah, porque o Marquinhos, ele passou a vestir o Marquinhos. O Marquinhos primeiro quer ido. Já é um completo diferente. E mesmo o Marquinhos não conseguindo correr, não sei o quê, ele não se portava daquele jeito ali. É, né? A gente via que o Marquinhos... A gente via que o Marquinhos... O limite estava no limite da sua condição atual, né? Era no limite do físico. Mas ele se portar como um jogador de pelada de domingo num campeonato de Série A, porque se o Havaí estivesse disputando uma Série C, nem Série B, se estivesse disputando uma Série C, é o típico jogador de Série C. Mas dizer que, ah, não, o Havaí depende desse cara, eu vi muita gente, ah, mas ele roda a bola. Gente, não tem ninguém mais pra rodar a bola, precisa trazer o Douglas pra rodar a bola desse jeito assim. Não, a que custo, né? É o que a gente falou quando ele trouxe, né? Quando o Havaí o trouxe. Esse Douglas que vem, ele vai depender de toda uma engenharia tática e de um arranjo pra que ele possa jogar? Tá, beleza. Se esse arranjo for feito, então ele tem que ser um cara muito diferenciado. Ele tem que ser alguém que vai entregar gols a rodo, né? E que não me parece ser o caso. Se o custo pro Douglas jogar é que o time todo se envolva com ele, é um custo muito alto pro que ele pode entregar. Ah, mas o Messi, mas, cara... O Messi fez quantos gols? 50? Entrega 50 gols por ano. Então se o Douglas entregar 50 gols, se o Douglas entregar 50 gols pra Havaí em 2019, ano que vem ele pode botar uma esteira, uma cadeira de praia e que a gente abana ele ainda, se for o caso. Mas não é o que vai acontecer. E outra, daí tá, o Douglas consegue um passe, vamos dizer assim, uma enfiada de bola, um passe lá, cai no pé de quem? Brenner não acertou um domínio no jogo de sábado. Terrível, Brenner. Ele não acertou um domínio, todas as bolas que partiam na canela, é o pior jogo disparado dele. Não que os outros foram muito bons. Não, mas ele é o pior assim disparado. Qualquer bolinha, e sim, não era, ah não, Havaí lançou a bola pra ele de qualquer jeito, é ruim de dominar. Não, bolas fáceis de dominar e ele não acertou um domínio. Então assim, a bola vai cair no pé de quem? E o Brenner era nosso jogador de três dígitos. É, isso é o que me assusta, assim, até não acho que não é um mau jogador, mas o Brenner ser o cara de três dígitos é o... Me assusta. Diz muito sobre o nosso planejamento. O que eu achei assim, eu vi algumas melhoras, a questão do posicionamento defensivo, né? Primeiro no começo do jogo, eu vi bem postadinho, as duas linhas de quatro, marcando com dois na saída de bola, o Douglas e o Brenner, geralmente, estava ali centralizado, marcando a saída de bola. As duas linhas bem postadinhas, coisa que a gente não via muito no Gening, era um time mais espaçado, assim. Achei que algumas coisas interessantes na saída de bola, ali quando o Vladimir arrepou um tiro de meta, o Betão e o Luanderson abriam, e o time subia, em algumas situações. Achei uma tentativa interessante de tirar um pouco o adversário ali de cima. Mas, no geral, foi como eu comentei, parecia que estou vendo a Rainha da Sucata de novo, de novo um reprisma, vale a pena ver de novo de uma situação que já aconteceu, que é tocar a bola, vai, chega no ataque, perde uns gols ali, acho que teve um lance, foi o Brenner que chutou, que o Luanderson pegou, ganhou com a pontinha. Não, foi o Pedro Castro, logo no primeiro tempo, né? Foi o Pedro Castro. Mas também, assim, isso, né? Porque também não tem muitas chances criadas de dizer assim, não, o Havaí está desperdiçando gols. Não, amassou o Fortaleza. Não chega nem a desperdiçar muitos gols, é porque não chega a criar aquela chance de perigo mesmo. Mas é porque a gente vai virar, mexer e vai acabar na qualidade, porque, assim, a gente gosta de número e muitas vezes fomos criticados, né? Porque número não quer dizer nada e tal. Eu prefiro partir do princípio de que o número é um indicativo de alguma coisa. e a gente tem que interpretar aquilo ali, obviamente. No jogo de sábado, por exemplo, o Havaí finalizou mais que o Fortaleza, mas acertou menos no gol. O Havaí teve 13 escanteios, 13 escanteios, não aproveitou nenhum. É isso que me chama a atenção. Nós tivemos uma parada, tivemos tempo para treinar e, assim, eu não vi nenhuma jogada de escanteio. Nós tivemos 13? Sim. Contra 5 do Fortaleza. Então, assim, me preocupa, não tem nenhuma chance e nenhum perigo de gol 13 escanteios. Nós finalizamos 15 vezes, tá? 4 dentro da área. O Fortaleza finalizou 14, 8 dentro da área. Isso, você falando do Havaí e o Havaí e o Havaí e o Havaí aí fica, claro, não consegue chegar, não consegue chegar numa bola, e aí vai para uma coisa que, de novo, a gente já viu que dá volume e parece que é muita coisa que é o cruzamento, né? 28 cruzamentos, contra 11 do Fortaleza e o Fortaleza cruzou 11, acertou 6. 28 cruzamentos e, assim, 28 cruzamentos que não são cruzamentos, são atravessar a bola pela área, porque vai lá para o outro lado, geralmente. Sim. Não são cruzamentos que realmente, não, eu estou cruzando ali na área e vai ter alguém para cabecear. Não chega nem a oportunidade, vai lá na Lua. O Léo me impressionou negativamente nesse quesito de cruzamentos. No FuteStat está 30 cruzamentos, aí varia cada área. É, do que ele considera. Os 30, só 4 foram finalizações, 26, não dão em nada. Isso? Então é isso, joga na área. Tanto que o Valentino no segundo tempo sacou o Léo, voltou o Lourenço na lateral e botou o Caio. Eu gostei dessa, de novo, gostei mais assim, Caio e Lourenço do que Léo e Lourenço. O Léo está bastante tempo parado, né, também. Não, por um jogo também, como falei, ninguém vai avaliar, né? Mas aí que está, cara, tem que avaliar. Sabe por quê? Foi a contratação que o Carvalho fez. Sabe? Ele não está parado seis meses por acaso. Sim. Ele está parado seis meses porque não ficou no Fluminense e a gente está vendo aí o time do Fluminense e o que o Fluminense tem à sua disposição aí, né, para o renomado Fernando Diniz. A gente está vendo e ele não ficou lá. Como não ficou no Atlético, como não ficou no Coritiba, como não ficou no Flamengo. Então, não é por acaso. O Brenner, pô, não dominou uma, está mal, não faz um gol. Era a quarta opção do Goiás. Esse Goiás tomou seis ontem. O Brenner era a quarta opção desse time. Os caras foram buscar o Walter lá com 200 quilos que agora virou comentarista inclusive durante a Copa América. Não sabia. Lá em Goiânia, o Brenner era a quarta opção desse time. Então, nós estamos pagando as escolhas que a gente fez. Sim, não tem como a gente contemporizar e dizer ai não, mas espera. Eu ainda acho que o Valentim, tanto quanto o Geninho, eles tiravam coisa desse time mais do que esse time. O Vain não passa vergonha. Exatamente. O Vain não tomou de seis. 2x0, fica ali, né? E ainda joga um tempo melhor que o adversário, ainda dá aquele perigo, mas assim, não chega de fato a fazer gol. O Havaí fez quatro gols em dez jogos. Sim. Vai ganhar de quem? Não vai ganhar. Desde abril, desde o dia fatídico, 7 de abril, a última vitória do Havaí lá contra a Chapecoense, ainda pelo estadual, o Havaí fez seis gols nos últimos três meses. Nós temos que fazer que nem a torcida na Alemanha, acho que era que os caras voltaram mais certo. e eu apontando. Ah, boa! Acho que a mancha lá podia fazer seta no gol. Mas o que eu falo é o seguinte, o Fortaleza, que disputa o famigerado nosso campeonato, as opções do ataque dos caras, o Elton Paulista, que fez dois gols, o Chiesa, que estava no banco, e o André Luiz, para citar três, assim, né? Essas são as opções de elenco, de atacante, centroavante ali, de um time que disputa, entre aspas, o nosso campeonato. Aí tu pega o... Acho que o Bahia está muito acima. Nossa, muito acima. Não, o Bahia está disputando outro patamar. A Chapecoense está mal, mas tem opções. Na verdade, sim, o Havaí está disputando com ele mesmo. Não existe nenhum time ali daquele... De 2007. É, porque assim, não existe nenhum elenco, não existe nenhum elenco, assim, tão abaixo, na Série A. Olha, eu acho o do CSA ruim também. Eu vi o Alexandre jogando ontem. Pode ser, pode ser. Mas se tu botar pau a pau ali, os 11 vai dar... Então, mas se tu botar pau a pau ali dos 11, vai dar... Acho que o CSA ganha... 7x4 para o CSA. O Apodi jogaria Novaí. O Apodi jogaria Novaí. O Alexandre jogaria Novaí. O Alexandre... O Alexandre ou Brenner. Uma bola daquela na cabeça do Alexandre, ele vai ser tipo o Elton Paulista. Vai, no mínimo, saber fazer gol, entendeu? Mas, enfim. Mas o CSA, eu acho ruim, mas tem mais além que nós. Então, antes de trocar aí de assunto, ler as mensagens... Aliás, só a curiosidade, ontem foi o jogo 200 do Havaí nos pontos corridos. Só a curiosidade. E o cartel? São 54 vitórias e 90 derrotas, eu acho que é isso. Mas tu tirar... Mas pontos corridos série A. Série A, isso. Série A, pontos corridos. Aí tem mais 53 jogos do Brasileirão, né? Na era... Anos 70 ali, né? Sim. Então é isso. Para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, e vem aqui para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse it'scoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. O It's Coworking, esse belo espaço que nós estamos aqui, né? Um abraço para a Carla, que é sempre parceira aqui do Troféu Debate. Vou dar uma lida nas mensagens aqui, o que o pessoal está falando em relação ao jogo contra o Fortaleza. O Juliard pergunta se ele não consegue abrir o vídeo. Acho que está tudo bem aqui. O pessoal não está falando. O Juliard lembra do Luanderson, que foi bizarro. O Matheus Alves diz que o Douglas tem muita qualidade, mas ele vai dar o passe para quem fazer o gol. Esse questionamento aí do Matheus Alves. O Jean Carlos Gonçalves, boa noite, após mais uma derrota, sem nenhuma contratação que realmente traga alguma esperança de melhora e mudança. É, está difícil, Jean Carlos. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de alguns números aí do que eu vou precisar para poder ficar na Série A. Rafael, só sobre o Luanderson, para não pegar o cara para Cristo, acho que a Fernanda comentou, ele não forçou ninguém a estar ali, ele não obrigou ninguém. Mas o Luanderson, assim como o outro, acho que o Bruno Sávio vai nessa linha, pode até ser que dê certo, mas enfim, é jogador que ninguém viu jogar, sabe assim, vira o Luanderson, quatro, cinco jogos no estado do A, olha, é bom. Aí foram ver, tinha 30 anos, nunca tinha jogado uma Série C sequer na vida e aparece numa Série A. Então é muita contratação, assim, que se tu chegar na coletiva lá e perguntar, vem cá, mas vocês viram esse cara jogar? O pessoal vai ficar assustado até, vão dizer que tu é agitador, que não sei o que, mas... É, eu duvido. O Gustavo Franco, alguém foi dele? O Richard Franco. Ah, ligaram, mas o Arce recomendou como... Como era o Beltrana. É, o Arce recomendou e a gente viu que foi o Beltrana. Para te ver o nível de contratação que a gente faz, a esperança que a gente deposita, o Gustavo Ferrare já chega como titular. Sabe assim, o nível que a gente está. Não, já chega garantido como titular. Mas desculpa. O Beno Kisser aqui disse que o Ricardo que é zagueiro e volante é melhor que o Luan de volante, que o Luanderson de volante, né? É verdade. Boa noite, Marcelo Conceição. Boa noite, saudações às urras. Douglas Martins, lá da Palhoça também, me dando um abraço. A Rosi. Campeão do Bolão da Copa América. Boa noite, Fernanda. É a minha tia. É a tua tia. Família, né? Beijo aí para a Rosi. Ô, Rosi? Rosi. Rosi, Rosi. Pessoal falando aqui das improvisações. Acabei de entrar. Estão falando mal do Douglas, o Diogo Martins Galvão. Não, nada contra o Douglas, né? Porque, a meu ver, ele está, de fato, com dificuldade. E a gente vê isso mais claramente até pelas perguntas que foram feitas pelos jornalistas de Fortaleza na coletiva, né? Teve um que, inclusive, falou, olha, a gente vê que o Douglas não está na melhor forma ou duas. Nossa, gente, o que é aquela barriga dele, gente? Até, enfim... Se o pessoal questionava o Walter, né? Que sempre falava do peso dele, mas o Walter ainda fazia gol. É o que eu digo. E é uma coisa que eu falava na época do Marquinhos. Para ter um cara desse jeito, que não vai ter obrigações defensivas nenhuma, que vai ser alguém que vai se dar o luxo de jogar só com a bola no pé, que é uma coisa raríssima hoje em dia no futebol mundial, esse cara tem que fazer muita diferença. tem que fazer muita diferença. E não é o que vai acontecer com o Douglas, assim. Se o Douglas vai tivesse, não... Não é o que vai estar precisando hoje. Temos um meia e o Douglas vai ser nossa opção para jogar 20 minutos bem para... Claro, ele tem lenha para queimar nesse sentido. Agora, vai só para a Série A e deposita todas as esperanças em que o Douglas vai ter lampejos de genialidade e resolver jogos. Se fosse assim, o Grêmio tinha ficado com ele. E o Grêmio lá tinha gente para fazer gol, como ele tinha o Cebolinha, tinha o Luan, tinha o Viseu, tem gente de qualidade lá e ele não ficou. Se ele fizesse tanta diferença assim, ele faria essa diferença lá. Então, é só com relação a isso. E a gente fez esse questionamento na época da contratação. O Douglas vem para quê? Vem para ser o maestro, o pifador, que todo mundo imagina? Ele não tem mais essa condição. Está com 37 anos, um ano e meio parado por causa de cirurgia. O tempo passa, cara. Infelizmente, o tempo passa. O tempo é tirano, né? Como dizia o Jean-Louis de Buffon. Mas, enfim. É aquela questão, né? A gente, primeiro, queimou agora o geninho, né? A primeira pessoa que se tira quando está mal é o técnico. Não vai se tirar todos os jogadores. Agora vem quem contrata. A gente sabe como é que é o nosso presidente, que ele é centralizador, tudo, quer mandar em tudo. e vai sobrar de novo para alguém. Porque, assim, o Havaí não ganha, está com 4 pontos no campeonato. Se não ganha do Goiás, o que vai acontecer na próxima rodada? Porque vai continuar com 4 na lanterna, né? O Thiago Calegari diz aqui, ó, deram dinheiro do mês para uma criança e fazer o rancho. A criança foi lá e gastou tudo em coisinha que não faz o almoço. Não comprou feijão, carne, arroz, comprou só aperitivo. Bela comparação. Bela comparação. Eu fiz essa comparação esses dias no Twitter, que assim, ó, o Havaí precisava de um carro para uma longa viagem e, em vez de comprar uma SUV, comprou três Uno. É isso, assim. Então, cara, não tem milagre, não tem. É, sobre o Douglas, vou dar uma opinião impopular ainda. A torcida do Havaí adora o Magriff. Adora. Vem o Maicon, em 2017, que ninguém queria o Maicon. Botafogo não quis. O Maicon chegou, meu Deus. O Maicon, o Maicon. Dito por membros da diretoria executiva à época, a maior contratação da história do futebol catarinense. Não, e... Diga-se. E assim, ó, eu não tô tirando nada, o Maicon foi um grande lateral, o melhor do mundo. Meu ídolo, não fala mal deles. Não, o Maicon foi um jogador assim, jogador. Vitoriosíssimo. Mas assim, o Maicon chegou aqui e não era aquele Maicon, como a gente viu, né? Mas o torcedor do Havaí se apaixonou pelo Maicon, do jeito que o Leandro Silva virou um cabeça de bagre. Era um lateral comum, mas que cumpriu a função. Então, o Douglas dá dois tapas na bola. Olha a qualidade. Olha só. O Douglas gosta, cara. Gosta disso. Aí o Douglas meteu uma bela bola no final. Sim. Uma bela jogada para o João Paulo. O João Paulo, que aliás, também sumiu, né? Está numa fase. O João Paulo ficou no estadual, né? E foi uma bela bola. E aquela bola é tipo os gols do Amorim contra o Brusque, assim. O Ben Amorim fazia um gol. Ah, está aí. Nós temos um centroavante. O Douglas deu esse passe e vai ficar nessa aí. Ah, a bola que ele meteu. Espero que ele meta outras também. É. Mas é isso aí. Rapaz, para entrar aí no assunto contratações, né? Eu fiz um levantamento ontem sobre uma outra questão, né? Que é uma questão relacionada ao número de vitórias. Que é muito importante também. Além da pontuação. O que é vitória? Faz tempo que a gente não vê. Eu não sei o que é. Não sei nem comemorar, eu acho mais. Mas, historicamente, no campeonato de pontos corridos de 2006 em diante, só em duas oportunidades, uma equipe fez 10 vitórias e ficou. Só em duas. Foi em 2006. 2006 porque são 20 clubes, né? Em 2012, a portuguesa fez 45 pontos e 10 vitórias. Não é o ano que ela caiu lá no tapetão. Foi o ano seguinte. E em 2018, ano passado, o Vasco fez 43 pontos e 10 vitórias. Porém, ano passado, o esporte caiu com 11 vitórias. E desde 2013, pra cá, todo ano, cai um time com 11 vitórias. Ou seja, então, a gente já parte do princípio de que temos que ganhar 11 jogos até o final do ano. como jogamos nove rodadas fora, né? Foi as nove da série, da era pré-Copa América. Tivemos a décima rodada nesse final de semana. Então, temos mais 28 jogos pra fazer 11 vitórias, pelo menos. Ou seja, temos que ganhar... 40% dos jogos. 40%. Temos que fazer um ponto e meio por jogo. Vai arredondando, né? Arredondando um ponto e meio por jogo. Essa é a situação matemática, né? Claro. Ganha o... Ganha o Goiás, o Santos e o Botafogo. Essa matemática toda já muda de figura. Mas a situação hoje, né? Dia 15 de julho, é essa. Fernanda, é possível? Pergunta simples pra ti. Não, sim... Matematicamente, é possível. Estamos jogando campeonato ainda, né? Resta saber se o Havaí acha que isso é possível. Como é que está sendo tratado isso lá dentro? A gente está a dez rodadas, parece absurdo, mas será que eles já não estão pensando no ano que vem? O que eu duvido muito, né? Porque essa diretoria eu acho que só vai pensar o ano que vem, dia 29 de dezembro. Mas, assim, será que eles acreditam? E outra coisa que faz diferença que conta é o psicológico dos jogadores. Quando vier a primeira vitória, eu acredito que isso vai dar uma aliviada também. Não sei se isso vai fazer com que a gente fique, mas pelo menos disputar um campeonato decentemente, né? Porque, né, tu pode cair, quatro vão cair. Não é todo mundo que ganha. É um campeonato que a gente estava disputando, a gente sabe disso, que é a permanência. É o nosso campeonato ali que a gente sempre fala. Só que, assim, a questão é que a gente não está nem disputando. A gente abriu mão, parece. O que eu estou fazendo aqui? E de todas as passagens que eu avei pela Série A, eu acho que essa é a mais absurda, assim. Sim, sim. A pior precedente. E foi a que mais se falou que não seria assim. Isso. Não vamos repetir os vezes. É essa que eu acho que pega mais. Porque daí tu faz a promessa, né? É aquela coisa, tu não promete para a criança, porque a criança vai cobrar. Então, parece que eu... Aí o presidente nos promete, todo o Havaí, o clube, a gente fica na esperança. Não, agora vai. Aí, a gente cai, muitos caem naquele conto da fada, que é campeão estadual. E eu acho que... Não sei, tu devia ter essa estatística, né? De quantos campeões estaduais caem sempre. Eu acho que vários. Ah, tem. Tem bastante. Eu acho que vários caem ali no final do ano que são campeões estaduais. Porque tu pega, assim, estados como o nosso, ou como, sei lá, Pernambuco, Bahia, geralmente tem um... Mas até em São Paulo. Ou dois. Em Rio, quando eles já foram rebaixados sendo campeões estaduais. É, o Vasco já foi. Eu acho que o Corinthians também foi naquele ano. Não, em 2007 foi o Santos. O Grêmio, se eu não me engano. 2005. O Grêmio que é em 2004, né? Foi o Inter. Então, assim, eu acho que tem o... Um dos nossos estados, assim, mais médios, é comum. Acontece com frequência. O esporte, campeão estadual em casa, Geralmente o time mais forte do estado vai estar na Série A naquele momento. Geralmente tem um ou dois no máximo, né? O Ceará, o Fortaleza. Mas... E aí dá aquela maquiada, né? Como a gente sabe. Ah, a gente foi campeão, né? Mas, mesmo assim, no Havaí não era pra dar maquiada. Porque no Havaí foi o planejamento que teve, era nós não vamos investir no estadual. Então, viria o investimento na Série A. Mas, assim, passou a Copa América, começou a Série A, passou a Copa América, já jogamos a primeira rodada e nada aconteceu. E vou trazer mais informações. Eu já tava vindo rádio, vindo pra cá, é uma entrevista do Valentim falando em reforços. Ou seja, ainda... O pulso ainda pulsa. Vai vir mais gente ainda agora. É. O problema é que vai vir mais do mesmo, né? Pois é. Então, assim, mais do mesmo, não gasta dinheiro, sabe? Assume isso mesmo e pronto. Depois de já ter gasto com 19 contratações, dificilmente vai abrir o bolso, né? Eu fui pesquisar ontem sobre as inscrições, né? Até dia 27 de setembro pode inscrever ainda. Então, tem tempo. Dois meses antes do fim. Falta dois meses ainda, né? Não, é isso. E dois meses antes do fim do campeonato. É. O Tiago Calegari diz ele aqui que o lado bom é que vejo a pontuação baixa de quem tá brigando. Acho que 43, 42, até 41 pode se salvar. Duas vitórias e estamos matematicamente no campeonato. E, historicamente, de novo, né? De 2006 pra cá, porque o campeonato com pontos corrisos e 20 clubes, a pontuação mais baixa a se salvar foi em 2014, com 40 pontos. Palmeiras, né? O Palmeiras se salvou com 40 pontos. O resto, 43, 45, 43... É. E a mais alta foi 2009, com 46. O Curitiba caiu com 45, né? O Curitiba caiu com 45 e 12 vitórias em 2009. Então, claro, o campeonato vai se desenhando, né? Mas só pra ter uma noção, o 16º hoje tem duas vitórias já. Então, ele já tá duas vitórias na nossa frente. Então, a gente vai ter que passar esse cara. e pode acontecer, como eu falei, a gente ter 11 vitórias e cair. Porque outros podem ter 11 vitórias e mais empates, enfim. É, tu perguntas se é possível? Possível, é. Vamos usar aquela carta super trunfo 2009, né? 2009, eu vou ir em 11 jogos, eu ganho 8. O problema é ficar sempre esperando aquilo acontecer de novo, né? É, possível, é. Se eu acredito, sinceramente, não. O que que eu... Vou torcer, não é? Não venham me julgar e dizer ah, porque tu torce com... Não, eu vou torcer, vou estar lá berrando, gritando, bebendo um monte se o Havaí ficar. É o que eu quero. E se nós ficarmos também, eu vou lá beber. Nós vamos beber do mesmo jeito. Mas assim, vamos beber pra esquecer, né? Sim, sim. Mas assim, se eu acredito hoje, tu apostaria o teu dinheiro no Havaí pra ficar? É porque eu fico pensando assim, o que que tem que mudar, né? Pra... E eu não vejo muita perspectiva assim. Eu concordo contigo, acho que o Geninho fez um trabalho honesto, o Valentim acho que vai fazer também. E no fim vai faltar isso aí, vai faltar bola, entendeu? Quem que tá no banco assim, pô, esse cara falta entrar. Ou então, o que ele botou agora, é o Douglas? É o Salvo Ferrareis? Isso, eu acho... Difícil assim, né? Brunçado, franco. Não há uma grande comoção por ninguém, né? Por exemplo, a gente falou aqui do Luanderson e chegamos ao diagnóstico de que, de fato, ele falhou nos dois gols e isso é claro. Tá, se não fosse o Luanderson, o Havaí teria vencido o jogo? Ou não teria perdido? Não sei. É difícil tu dizer. Mas, tá, não ia também fazer tanta diferença assim. Não ia ser um fator decisivo e tudo mais. Então, tá com as armas que tem, não tem muito o que mudar. É uma funda. É, eu acho que assim, o... O Claudinei Oliveira tinha, em 2017, a mesma carta, né? Tipo, a gente via que o Havaí não caiu por um ponto, né? Em 2017. O nosso time era muito abaixo. Esse ano também, o Geninho não tá fazendo grandes besteiras, tanto é que o... o Valentim vem passar um mês inteiro quase treinando quando mostra... É isso aí. Ele pode organizar o time, ele pode fazer um time marcar pressão no primeiro momento, depois marcar mais atrás, fazer uma jogada de aproximação, isso tudo é trabalho do treinador. Fazer o Léo chegar no fundo, botar na cabeça do Brenner e o Brenner botar pro chão e fazer o gol, não é trabalho do treinador, que aí é a capacidade individual de cada jogador e é onde tá falhando. É sobre a... Eu lembrei agora sobre o... A Fernanda comentou sobre o início na Série A. É a primeira vez em todas as participações do Valendo Brasileiro da... A Série A ou o Brasileirão dos anos 70, que ele não vence nenhum jogo nas primeiras 10 rodadas. Em 2011, venceu pela primeira vez na décima rodada. Atlético-Guaniense lá, 1x0, gol do William. E agora, já chegamos na décima sem vitória. É o pior começo de campeonato. O Joinville, em 2015, tinha 4 pontos também na décima rodada e o Atlético-Guaniense tinha 2 pontos em 2011. Então esse do Havaí é o... É, empatado com o Joinville, o segundo pior início aí de... Pelos critérios de empate, o Joinville ganharia que tinha uma vitória. Tinha uma vitória. Então... E a do Goiás, eu acho. Essa é a nossa situação de momento. No momento, então, Fluminense e Ceará vão empatando em 1x1 no jogo ao vivo aí da segunda-feira. É um bom estar para nós, assim, né? É porque eu lembro que, embora muito festejado, o Fluminense estava na zona de rebaixamento no começo da rodada, né? É, e o Ceará é do nosso campeonato também, né? Tem um empatezinho aí, hein? É isso. Vamos dar uma passada aqui nas mensagens. Matheus Alves, lembra que o Caio Paulista não é reserva nunca nesse time fraco. De fato, o Atlético entrou bem no segundo tempo. O André Xavier, Batistote, não está nem aí se vamos cair. O que importa para ele é o seguinte, eu paguei, eu fiz, tudo eu. Já já vamos falar do presidente Batistote também. Depende, né? Quando dá errado é a comissão lá que fez. Márcio Mariano bota um emoji, assim, com dois dedos. Faz esse amor. Ruban Gomes, com esse time aí não dá, só cruzamento na área. E o Matheus Alves, a realidade é que o Havaí não sobe para a Série A para brigar, para permanecer e crescer no cenário nacional. Eles só sobem para pagar dívidas do passado. Também é uma escolha aí da diretoria. Boa observação. Mas enfim, a gente está falando aqui do presidente, né? O nosso querido companheiro de mesa é que o Vinícius Belo não pôde comparecer, mas deixou uma provocação aqui para a gente. É o Antônio Abujan. É o Antônio Abujan deixou uma provocação aqui para a gente que a gente vai rodar e também já vai comentar em cima disso. Queridos amigos do Troféu Debate, nessa participação especial à distância, eu gostaria de destacar a viagem do presidente Francisco Batistote para acompanhar a delegação sub-17 em um torneio na Suécia. Como todos sabemos e tantas vezes discutimos no programa, o presidente é bastante centralizador no exercício das suas funções, em especial no que diz respeito ao departamento de futebol, capitaneando o chamado Comitê de Contratações, que ele mesmo intitulou. Sua ausência tanto na parada da Copa América, em que se ausentou por certo período, quanto nessa retomada, é fato grave que deve ser bastante repercutido, mesmo diante do maior jejum de vitórias do Leão século, o presidente centralizador se ausenta e deixa o torcedor com a sensação clara de que nada mudará, mesmo com tantas coisas a serem feitas no elenco havaiano. Gostaria de saber da opinião dos amigos a respeito das ausências do presidente Francisco Batistote. Um grande abraço a todos. está aí, essa é a palavra do Vinícius Belo, colunista, lá do Hora de Santa Catarina, que deixou aí uma provocação para a gente. Felipe, ele fala que o Havaí passa historicamente uma das maiores secas de vitórias da sua história e o presidente escolhe esse momento para se ausentar. O que tu me dizes a respeito? O famoso o time nessa situação e o cara viajando para a Suécia. Bom, o Havaí vai disputar lá na Suécia um torneio Gota Cup, que é, salvo engano, o maior torneio de categoria de base do mundo. Tem mil e poucos times participando. O Havaí já participou outras vezes. Alguém aqui já teve algum time que participou? É que o pessoal do Imaculada Conceição colégio ali, eles faziam times e levavam para esse torneio. Eu desconheço o que ele ia fazer lá, acompanhando o que ele vai qual é o objetivo dessa viagem. Oficialmente deve ter algum motivo. É o que chama atenção e o que o pessoal pega no pé é por isso, porque parada para a Copa América ele pegou férias. Beleza. Aí voltou, foi ver a final lá no Maracanã, aí agora vai para a Suécia. Está bom, seu presidente? Pois é. Será que tem uma vaguinha lá? Os jovens não lembram disso, mas parecia o Viajando Henrique Cardoso, nos anos 90 tinha a paródia do presidente da República que o Cassio do Poeta fazia que dizia que o FHC via viajando e teve até um ano que fizeram estatística e passou não sei quantos dias, cento e poucos dias viajando para o exterior. É, então... Eu acho complicado assim... Você sabe o que vai fazer lá? Não sei. Dizem que ele foi chefiar a delegação. Vai chefiar a delegação, ele tem que chefiar o time profissional do Havaí que está aqui numa seca danada como o Vinícius falou, a gente está sem ganhar de ninguém, está sendo gozação no país inteiro, o nome do Havaí está sendo jogado assim no lixo como qualquer clube, ninguém fala com... parece com seriedade desse time na Série A. Tu pega jornalista de São Paulo, jornalistas do Rio ou de qualquer lugar do país, não existe ninguém que vai contar com o jogo... Ah, vou jogar com quem é o próximo jogo? Havaí. Aí vai ganhar. Sim. E não adianta ficar brabo com o jornalista porque ele está falando a verdade. Porque é óbvio. Então assim, hoje perder para o Havaí o time vai entrar em crise. O time adversário. Então assim, e ele está lá, viajando. Então assim, ah, não, mas já estava marcado. Gente, é momento. Estava marcado, cancela. Eu não vou porque eu não posso me ausentar nesse momento. Primeiro, as férias lá. Ah, porque eu vou sair de férias com a família, não sei o quê. Era o momento de sair de férias? Não, não era. Era o momento de pegar o Valentim assim que contratou, mudança de técnico. A gente falou isso em dois programas atrás. Era esse momento e ver quem que a gente vai trazer. O que é que tu precisa? O time é esse. Era o momento de estudar. Os jogadores estavam descansando. Então, tinha uma semana para se preparar. Não, estava viajando, o Valentim veio um dia depois com os jogadores, ele veio depois ainda. Mesmo que não seja para ir atrás do jogador, mas como presidente, por exemplo, o Havaí está sem patrocinador máster. Também? Isso vai trazer dividendos para o clube num ano importante como a Série A. Então, que ele deixe a tal da comissão de contratação ir atrás dos jogadores, mas ele vai atrás do patrocínio máster para trazer recursos. Acho que é mais importante para o presidente nesse momento do que fazer uma representação que é meramente política, que é na Gota Cup, porque vai me desculpar, se a Gota Cup fosse em Biguassura e não ia lá acompanhar todos os jogos dessa equipe. na Suécia todo mundo vai. Na Suécia todo mundo vai. Eu acho que também é isso, mas acho que pegou mal com a torcida havaiana. Como estratégia, se eu assessorasse, eu diria isso, tá, estás muito afim de ir para a Suécia, mas, cara, segura tua onda, não é o momento. Politicamente é bastante ruim. Mas eu acho que ninguém assessora ali, né? Quem assessora os outros é ele, assim. O que a gente vê e o que ele deixa claro. O pessoal está comentando aqui é verdade, ele deixa muito claro. Sou eu que decido, eu que faço, eu que contrato, eu que pago, eu que falo, então eu vou viajar e pronto. Então não tem nenhum assessorando ele. A própria comissão de contratações surgiu no jogo contra o Inter. Isso. Porque ninguém tinha falado nada sobre isso. Até então era ele que falava. Ele fica chateado com o jornalista. É isso que eu não entendo. Ele abre a boca, ele fala demais e a culpa é de jornalista. Aliás, a nossa solidariedade ao Janitor Decotes, que estava lá em Goiânia e ele lembrou uma coisa em Fortaleza e ele lembrou uma coisa importante, que é o seguinte, a CBN, goste ou não goste, era a única emissora catarinense lá. Única. Nenhuma outra emissora foi lá. Então, pô, e quando o jogador deixa de falar com a CBN, não deixa de falar com o Janitor. Deixa de falar com o seu torcedor. Ah, mas a manchete X foi tendenciosa, mas o programa Y, eles falaram do Figueirense. Tá, ok. Mas sabe o que eu acho que é isso? O jogador se comunica com a torcida. É tudo pequenas coisas para desviar o foco. Porque, sinceramente, o foco que o Havaí está hoje, de 10 rodadas sem ganhar, como a gente fala, é quatro pontos, gente. É absurdo o que está sendo feito ali. Ah, culpa de jogadores? Eu não acho que é culpa de jogadores, sabe? Porque, assim, eu não olho dentro de campo e acho que eles não estão botando raça, eu não acho que eles estão à falta de vontade. Para mim, eles estão se doando o máximo que eles podem. Agora, se a explicação do presidente é essa que ele foi chefiar a delegação, aí é um absurdo. Aí é um absurdo mesmo, porque, assim, a base tem coordenador de base, é um torneio de base que pode ser o maior do mundo, mas, pô, é um torneio sub-17, acho que é, né? Qual a relevância disso, assim? É o maior do mundo em volume, né? Ele é um torneio aberto. Se nós quiséssemos fazer um time, a gente vai e paga as inscrições e entra. É, a gente não tem mais idade, assim. Mas digo fazer, não digo jogar. Tanto é que todo ano acontecia isso. Eu tive parentes que já foram, já fui convidado para jogar. A Nath está lá. A Nath está lá, está jogando com o Boca Júnior. Então, assim, tu monta as equipes e leva. Não é que o Havaí foi convidado por ser o Havaí e vai engrandecer. Não, não. Não vai estar lá indo participar desse campeonato. Aí, lamento. Aí, se é isso, ah, vou só para o chefiar a delegação. Achei que, sei lá, ia trazer um jogador, o Ibrahimovic, de repente. Sim, é. O pessoal está falando no chat aqui, na verdade. Está nos Estados Unidos. O Ruban Gomes disse que gotcha cup é prioridade. Aí, pô, aí estão perdidos. Se é isso mesmo, a gente foi lá só para a chefiar a delegação. Aí, depois ele reclama que o pessoal enche o saco dele no WhatsApp, no Facebook, que ele bloqueia não sei quem. Pô, o cara faz uma dessa, pô. Rafael, larga. Larga. Ele concorreu na eleição. Esse pessoal vive reclamando assim, ah, porque não sei o quê. Larga. Sai fora. Teve duas eleições com duas chapas já. Esse grupo se candidatou nas duas vezes e fez força para ficar, não fez? Sim. Agora aguenta, né? E sabem como é que é um clube de futebol a pressão? Então, larga. Porque eu também, de vez em quando eu vejo um batizado de snap, porque não sei o quê, porque eu fiz com o meu carro e eu fui... Cara, então larga. Deixa para outro. Sabe? Sim, sim, sim. Não sou eu que quero, tá? Não estou... É difícil fazer futebol e não larga o rosto, pô. E aí passam a vida inteira reclamando porque só querem criticar, porque só querem encher o saco, porque para ajudar ninguém vem. Aí chega na época da eleição, o poder é meu e eu não largo de jeito nenhum. É um desespero, assim. Ele deveria estar feliz que tivessem duas, três chapas quanto as chapas forem, né? Eu acho, e na verdade, assim, essa coisa de criticar e ajudar, eu acho assim, ó, enquanto a gente critica, mostra o que está errado, a gente está ajudando o nosso clube. Claro. Para mim, o pior é aquele que quer botar embaixo do tapete e puxar o saco para poder ter acesso, para poder ter isso, aquilo. Eu acho que a imprensa ou qualquer um, um torcedor, ele precisa saber o que está acontecendo no seu clube. A gente vê ali o co-irmão que está acontecendo, o largado das traças, olha o que pode acontecer e é lavar jato e o pessoal não foi treinar hoje. Eu não queria o Havaí assim, eu queria muito antes que a imprensa daqui tivesse mostrado os podres. Coisa que nunca fazem, nunca fizeram. É a passada de pano sempre. Eu acho até que a imprensa muitas vezes é muito boazinha demais. E aí acontece. Em momentos e meio parceiro, né? E aí que acontece essas coisas, então assim, eu não vou passar pano se eu acho que, eu não sou dona da razão, longe disso. E é claro que cada um tem a sua opinião, eu vou ter a minha, ali tem um pessoal que gosta do Douglas, tem a gente que já acha que é um ex-jogador, então assim, a opinião nunca vai ser igual de todo mundo, mas a gente tá aqui pra mostrar o que tá acontecendo e sinceramente, presidente viajar nessa época, o clube não é que tá no Z4, o clube não tá nem brigando pra sair disso, tá longe disso. E ele tá lá, eu tô na Suécia. assim, Fernanda, mesmo que tivesse em 15º, fora da zona, fazendo uma campanha super honesta, a prioridade esse ano é a Série A, cara. A prioridade é assim, o Havaí joga até o final do primeiro turno só aos domingos, né? Então vai ter bastante tempo pro Valentim treinar, vai ter tempo pra não ter Copa do Brasil, não tá envolvido com outras competições, então, cara, era pra ter, na minha visão, aproveitado os primeiros nove jogos, que foram a parte mais fácil da tabela, a meu ver, porque agora tem Goiás, depois tem Santos, Botafogo, Cruzeiro, Chapecoense, fora Corinthians, Fluminense, Flamengo, então a primeira metade foi a metade mais fácil, aproveita pra fazer o máximo de pontos possível nesse primeiro nove jogos, com um time competitivo, encorpa esse time na parada pra Copa América e vem com a faca nos dentes aí pra tentar ficar de qualquer jeito, fazer 12 vitórias ali e seguir. não é momento pra estar fazendo política, cara, pra ir pra Suécia chefiar a delegação de campeonato juvenil, não é o momento. E aí, de novo, acho que é uma coisa até minha, que eu tô, nem sei se é verdade, mas enfim, eu duvido que se esse torneio fosse em outro lugar, se ele iria chefiar a delegação. Duvido. Vamos fazendo que vem Águas Morras pra ver. Então, enfim, e quando se fala isso que a Fernanda falou, de que, desculpa, já tô me estendendo, ah, de que ajudar, cara, eu sou sócio há muitos anos, eu pago o PFC, eu só compro o produto oficial do clube, eu vou a todos os jogos, eu vou ajudar, mas como? Vou pedir demissão do meu trabalho e ir lá trabalhar voluntariamente pelo Havaí? Não, o Havaí tem pessoas contratadas pra isso, né? Até soube que entre os conselheiros rolou essa ideia, né? quem tiver nomes ajude na questão financeira e tudo mais, cara, o que que é isso? Não é assim que funciona, vai ter alguém contratado pra ali. Vaquinha online. Sabe? Não é assim. É a festa do divino, como tu diz, né? É? Vamos fazer uma vaquinha pra comprar coisa pra barraca. Isso, aí a Fernanda fica no caixa, o Felipe ajuda o cachorro quente ali, ou vendo o refri, não é, o Havaí é um clube profissional, tem organograma, ou em tese, né? Deveria ter. Ai, ai, mas vamos dar uma passada aqui, Felipe? Tô cansado. Não, eu tô cansado, só isso. O Bruno Hoffman, Bruno Hoffman aqui, diz ele, na verdade, para o 5T, né? O presidente Batistotti, é melhor estar na série B em ano de eleição, porque daí ele busca um acesso e se mantém mais uns anos no comando. Lembrando que ele pode concorrer à reeleição, né? Mas ano que vem não tem, né? É 2021. É 2021. Não, até 2020 a eleição, né? Não, foi 17 a última. Mas o mandato dele termina no final de 2020, que eu saiba, não? Tô errado. Não, 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 é 18 a 21. 18 a 21. As eleições foi 13, 17, a próxima é 21. Mário Felipe, nosso querido Felipe Trotti lá, um dos grandes problemas do Havaí e de muitos clubes brasileiros é que a diretoria e boa parte da torcida não fazem a mínima ideia do valor da imagem do clube. Não à toa, estamos há 10 anos estagnados sem conseguir crescer como clube. Enquanto estivermos apresentando jogador com faixa, com fita crepe, não vamos ter grandes empresas querendo patrocinar o clube. Valeu aí ao Felipe Trotti. É pequenos detalhes, né? Além disso, a questão do câmbio, como a Fiona comentou, também tem isso, né? O Havaí vira café com leite, assim, né? As pessoas olham o Havaí como um coitado. Eles só não vão expor isso, é claro que o time, o outro time não vai expor isso, porque, né? Aquela coisa de, não, vou respeitar. Mas você acha que dentro do vestiário o treinador não vai falar? Vocês vão perder para esses caras aí que não eram de ninguém? Eles vão tratar as entrevistas, não, o Havaí é uma grande equipe, tem um grande treinador, aquele velho papinho de sempre, mas na tabelinha de todo mundo lá daqui para frente, o Havaí é três pontos. Como é que as pessoas, vou voltar a comprar, vem o América do Natal, em 2007, ah, coitadinho, fui lá, eu te guardo, nunca tinha ido, fui lá para sair, ah, legal, voltaram. É o que nós estamos sendo visto assim, isso para a imagem de um clube que quer ser grande no cenário nacional competitivo, é bem ruim, né? É, o André Xavier diz ele que se eu não me engano esse ano o time que acabaram o campeonato em décimo sexto ganha onze milhões em 2017 foi setecentos mil, querem mais motivação que isso? É isso, a gente não vê que o presidente muitas vezes não faz esse tipo de conta, né? E de novo, não me venha com fazer loucura, o Valentim já está com esse discurso, o presidente, o Havaí é um clube que não vai cometer loucuras, que não vai se enrolar, cara, já fez loucuras, já fez? Umas dezenove já. contratou dezenove jogadores e não conseguiu o repouso da CNB, já fez loucura, já fez loucura, não adianta dizer que não. Mas esse discurso já está colando aí. Vamos falar então do próximo jogo, temos ainda mais cinco minutos aí de programa, o Havaí então no próximo domingo enfrenta o Goiás em casa, será o reencontro do Havaí com o treinador Claudinei Oliveira, o Goiás que foi goleado pelo Flamengo aí no domingo. O que esperar desse jogo, meu querido Felipe? Por sofrimento. Por sofrimento, mas olha, tu não tem aquele sentimento de que raramente acontece que vai vir a primeira vitória desse jogo aí. O Goiás faz uma boa campanha, o Goiás tem quase o quádruplo de pontos que o Havaí, são 15 pontos o Goiás tem, não estou equivocado. Agora tu sem a tabela. Goiás... O sétimo colocado com 15 pontos. 15 pontos, o Havaí tem 4, então é uma diferença bem grande, o Goiás vem bem, até me surpreende. O Goiás tem 5 vitórias, tá? Todos os 15 pontos são de vitórias. E me surpreende até, eu esperava o Goiás bem no começo do campeonato, então espera um jogo duríssimo para o Havaí. Fico curioso saber o que esse pós-jogo, esse primeiro jogo, que o Valentim vai fazer. Eu acho que ele vai rever essa questão de Luanderson na zaga, até pelas declarações dele pós-jogo, que vão avaliar, acho que ele vai, acho que não vai mais apostar nisso aí. E tenho a impressão que ele vai mexer alguma coisa ali no sistema ofensivo, porque mais uma vez o Havaí não fez gol, o último gol foi contra o Ceará, não é isso? Ceará. Derrota por 2x1. São 4 jogos, São Paulo, Palmeiras, Inter, e ontem, Fortaleza. Fortaleza, 4. Não teve mais nenhum jogo nesse meio, né? Não. Então, acho que ele vai mexer alguma coisa na frente, talvez o Caio voltar para o time. É porque, além disso, só se ele promover a estreia do Bruno Sávio, que saiu no Bede hoje. O Bruno Sávio, é. Acho que tem uma grande chance de, de repente, jogar o Bruno Sávio, mas... Olha a nossa esperança, né? Eu acho que a nossa esperança de vir a primeira vitória é muito pelo que aconteceu do Goiás tomar 6x1 do Flamengo, que foi bem fora da curva, assim, né? E por ser na ressacada, e por ser contra o Goiás, que é do patamar do Havaí. Tipo, a gente não está jogando, sei lá, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, então, assim, essa é a esperança de vir a primeira vitória. Mas, você não se engana, não vai ser fácil. É que eu acho que o Goiás tomou 6x1 do Flamengo. É, o Goiás tomou 6x1, mas como a gente está falando, ele ganhou 5x1. Sim, sim. Então, assim, e o Havaí está com a pressão de que não ganha. Aí passa lá os 20, 25 primeiros minutos, o Havaí não faz gol, começa a vir o burburinho da arquibancada, que a gente sabe que vem, e com razão. Claro, né? Então, vai cada vez mais mexer, vai mexer cada vez mais com os jogadores. Então, assim, não sei se vai ser tão fácil. Talvez seja fácil se conseguir fazer o gol logo no início, coisa assim, mas... É, mas nós fizemos o gol logo no início contra o Ceará e tomamos o... O empate. Então, assim, não... Eu tenho a esperança, estou com essa sensação também de que agora realmente vai vir a primeira vitória, né? Também a gente não vai perder e empatar todas, mas não vai ser fácil, não. E realmente, surpreende. E aí eu me pergunto, prefira o pessoal lá do Goiás, tomou seis do goleado do Flamengo, mas tem cinco vitórias. É o que eu queria. O Flamengo não passou nenhuma vergonha, mas passasse uma vergonhinha de vez em quando, mas ganhasse um joguinho ali, né? Eu estava feliz da vida. Aquela coisa, três jogos, você ganhar um e perder dois, é melhor do que empatar três, né? Então... Tá, vamos falar... Deixa eu... Tá acabando aí, deixa eu só falar de coisa boa, então vamos falar do feminino, né? Que ganhou... Isso, manda ver. É... O Havaí ganhou de vitória de Tabocas, ou Tabocas, acho que. Vitória das Tabocas. Tem ganho do São Francisco também fora de casa, né? Tá com seis vitórias seguidas agora. E encostou... Não dá pra botar elas na Série A? Pois é. E emprestar umas vitórias masculinas. Encostou nos líderes, que são Corinthians e Santos. E tá em terceiro lugar, já classificado pra segunda etapa do brasileiro. Então, assim, as meninas estão super bem mesmo no campeonato. E o mais importante agora é seguir nessa terceira posição. Vai ser muito difícil alcançar a Corinthians e Santos, que realmente estão num patamar acima. Mas se elas caem em terceiro, elas pegam o sexto colocado. Então, já é bem melhor do que pegar... Quanto mais abaixo tu ficando, times mais fortes tu vai pegar. Então, o negócio... Santos deu nove no esporte, não foi assim? Santos nove, Corinthians nove. Corinthians também. É aquela coisa, o esporte entrou porque era obrigado, mas a menina lá, não sei se vocês viram o desabafo dela. É a questão que... Não estão nem aí, é esse horário que tem pra treinar, tem um professor aqui... Então, assim, não é time profissional. Sim, sim. Não é time profissional. Então, vai tomar nove mesmo. Então, até se ajeitar isso, vai levar um tempo. Mas eu espero que os clubes, inclusive o Havaí, abram o olho quanto a isso e que tenha um departamento de futebol feminino logo mais do Havaí. Porque eu prefiro que o Havaí tenha mais um time forte e o Kinderman continua sendo o Kinderman. Então, já temos dois no Estado forte do que ficar fazendo sempre essa união. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que o ano que vem ainda vai ter associação. Vamos ver o que vai acontecer em 2021. No caso do esporte, é o esporte mesmo? É o esporte mesmo. Não, é o esporte mesmo. É, o Havaí joga na próxima quarta-feira, aliás, depois de amanhã contra a Ponte Preta, às 15 horas lá em Caçador. A tabela do Campeonato Brasileiro Feminino, então, tem o Corinthians liderando com 30 pontos. O Santos também tem 30, está logo atrás. O Havaí e Kinderman é o terceiro com 27. Em seguida, então, tem o Flamengo, Internacional, Aldax, Ferroviária e São José, os oito primeiros. Aí, o Havaí estaria enfrentando o Aldax, né? E tem uma diferença aí de sete pontos para o quinto colocado. Então, é bem provável que se o Havaí terminar em terceiro, ele pegue, de fato, o Aldax. Sabe quando é o próximo jogo na ressacada? Estão pensando no Flamengo. É, o Havaí joga, aí depois joga no próximo, depois, né? Da Ponte Preta é o Minas e SESP, que aí é fora de casa e na décima quarta rodada é contra o Flamengo, no domingo, no dia 28. E aí... E o Havaí joga também, só que fora, né? Dia 28. Então, eles estão pensando em fazer esse jogo na ressacada e seria bem importante, eu acho, porque é uma motivação de levar os torcedores para lá e o Flamengo é o quarto. Então, provavelmente, vai ser aí que vai decidir terceiro e quarto e é importante decidir isso porque isso afeta nas próximas sequências do campeonato. Então, seria bem legal esse jogo lá na ressacada e chamar o pessoal mesmo para ir um domingo. É pedreira, porque depois o Flamengo vai e pega o Inter, que também está ali brigando pela colocação. Então, é muito importante o apoio às meninas aí. Tem bastante flamenguice em caçador também com a região, então, talvez o pessoal vai querer, né? Talvez queiram fazer só que esses dois jogos foram em caçador, esse passado e esse da ponte. Então, provavelmente, eles vão trazer esse para a ressacada, sim. Eles estão equilibrando, né? Claro que a torcida deles, desde sempre é lá, também não é justo trazer todos os jogos para a ressacada, mas vamos ver o que vai acontecer. Era isso, então, uma hora de programa. Vamos encerrando, então, mais um Troféu Debate. Hoje, nesta fria noite de segunda-feira, Fernanda, Felipe, querem arrematar mais alguma coisinha especial do jogo de próximo domingo? Será que teremos promoção de ingresso? No próximo, acho que não vai ter, mas olha, dependendo do resultado, vai começar a vir. Uma coisa que, desculpa te interromper, Fernanda, o Fernando Diniz falou que a diretoria do Fluminense fez um pacote lá para jogos, né? Dos próximos cinco jogos, o Havaí joga três em casa. Então, fica a dica aí para o pessoal do marketing do Havaí, né? Pode baixar um pouco os preços e tentar levar um pouco mais a galera aos estádios. Mas pelo que eles falaram nisso, não ia ter promoção, Sim, porque ele falou que quem quiser assistir vai pagar caro. Vai pagar caro. Então, ele não vai voltar atrás e ninguém vai assistir. É isso mesmo. Vai acontecer que ninguém vai querer assistir. Parece que não tem ninguém muito preocupado com isso, Os caras botam R$80, o ingresso mais barato. Tá, tem a menos, tem R$40. E acham que vai bombar, que vai ter fila de gente querendo se associar e entrar nessa cara. Não, não vai. Inclusive, no jogo contra o São Paulo, tem um relato pessoal, a minha senhora quis ir ao jogo. Não, vamos, beleza. Cheguei lá, fui comprar o ingresso pra ela, ela não é sócia. Quando ela falou o valor, a Janaína, meu Deus, R$80? Ou seja, não vai mais querer ir no jogo comigo, porque ela queria só ir de vez em quando. Não posso obrigar todo mundo a ser sócio, né? Mas essa discussão ainda, o pessoal ainda não entendeu muito bem, né? Mas pras cabeças pensantes lá, a Janaína, tua esposa, que é a Havaiana, mas não é, né? Ela não serve pra nada. Ou ela paga o ano inteiro. Nem vai. Fica em casa, tosse pro Figueirense, muda de time, mas nem vai no jogo. Ou me paga o ano inteiro ou nem aparece aqui. Exatamente. Então tá. Palpites pra domingo? Um a zero, o gol do Brenner, lei do ex. Vai mostrar assim, a quarta opção é o baralho. Aqui, ó. Desprezaram. Fernanda, obrigado por mais uma participação. Quer deixar um pitaco aí pra sábado? Aliás, pra domingo? Eu não gosto de dar gol pro adversário, mas dessa vez eu acho que eu não vou ter jeito. Vou botar dois a um pro Havaí. Eu acho que o Havaí ganha finalmente, e aí tem que falar quem faz o gol ainda, gente. Eu gosto de falar. Eu gosto de dizer quem vai fazer o gol. Eu sempre erro, né? Mas o Havaí não faz gol, né? Não vou me sujeitar a isso. Qualquer um que faça, dá um Vladimir. Então é isso. Uma hora de programa, encerrando mais um Troféu Debate. Martini já fez, né? Martini já fez. Quem sabe é a vez do querido Vladimir. O César Silva também, Rubão, aliás, tem uma história, só pra encerrar aqui, sobre gol de goleiro, que é do Lauro. O Lauro fez, que era goleiro, foi da Portuguesa, da Porta Preta, do Inter. Ele fez dois gols, de cabeça, com dez anos de diferença, um pro outro, os dois contra o Flamengo. Ah, foi. Um pela Portuguesa, e um pelo Inter, se eu não me engano. Essa é uma história bem conhecida, quem quiser na internet aí, consegue pegar. E pra quem, o primeiro jogo do Oeste, na história da Série B, foi contra o Havaí, um empate com um gol do Oeste, foi de goleiro. Do Fernando. Do Fernando Leal, né? Depois jogou no Havaí, inclusive. Aos 48 segundos tempo. Verdade. Então é isso. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Já já o programa vai estar disponível em podcast, pra quem quiser baixar, também no YouTube, pra quem quiser nos acompanhar por lá. Voltamos na próxima segunda-feira com tudo de bom pra falar da vitória do Havaí, quem sabe, né? Só de elogios. Só de elogios. Só a vitória. Até isso. Valeu, galera. Obrigado e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri